Olá pessoal, mais um vídeo e vou comentar um pouco o pouco que eu sei da treta do Alan dos Santos do canal Terça Livre com o pessoal do Antagonista Ou que nem o próprio Alan dos Santos falando, que agoniza Mas é o seguinte, o Antagonista soltou um tweet perguntando quem paga o blogueiro sujo do Bolsonaro Aí marcou o Alan dos Santos E o pessoal desceu o cacete no Antagonista Mas eu acho o seguinte, são dois públicos diferentes, dois produtos diferentes O Antagonista é um produto e o Terça Livre é outro Mas é o seguinte, dá a entender que o Bolsonaro financia o Terça Livre Que o Terça Livre é isso e aquilo, mas vamos ser sinceros Até o próprio Felipe Rocha disse que o Alan dos Santos é incompetente Eu não acho um cara que consegue entrevistar certas personalidades da política incompetente Pode ser que o alcance do Terça Livre não é tão grande E realmente é verdade O alcance do Terça Livre não é tão grande Só que a contribuição que o Terça Livre com as suas análises políticas fizeram É grande Pode ter tido alguns erros do canal? Pode A Alan dos Santos é arrogante? Se acha? Se acha, um pouquinho se acha Ele é um cavalo mesmo Ele é cavalo Quando ele quer ser cavalo, ele é Tanto que ele tem até os dentes encavalados mesmo Ele já tem cara de cavalo mesmo Ele é bom porque ele tem um bom aprofundamento Ele não tem medo de dar cara a tapa O cara começou o canal do zero praticamente O Terça Livre começou do zero O Terça Livre tinha uma estrutura baixa, pequena E os caras hoje Os caras trancos e barrancos eles conseguem Não tem uma certa relevância Não é um grande veículo de comunicação Que não sei o que Aquela coisa igual é a Antagonista Que tem jornalistas que vieram do Jádio da Veja e tal Como o Diogo Marnardi Aquela coisa mais Que já tem aquela vivência do mainstream Da política e tal Mas os caras conseguem chegar longe E eu acho que podem crescer Continua sobrevendo de doação, de após? Continua O estúdio do Alan dos Santos É a coisa mais gambiarra de todos No porão da casa dele, no interior do Rio Grande do Sul Mas o cara de lá já conseguiu fazer muita coisa Já viajou, já entrevistou um cara Ex-estrategista do governo Trump Já entrevistou um cara da Suprema Corte da Venezuela O Sebastião Primeiro do Chile E o cara incompetente por isso Eu discordo do Felipe Rocha Eu acho que ele foi Ele já conseguiu muita coisa Já conseguiu inúmeras entrevistas ao Bolsonaro Conseguiu prever coisas que o Antagonista mesmo estava contra O Antagonista O Antagonista Eu não previu Falava que o Bolsonaro ia ganhar Ele O próprio O próprio terceiro livro Bati O Trump vai ser eleito O Trump foi eleito O Bolsonaro vai ser eleito E o Bolsonaro foi eleito As análises do José Carlos Sempúvida E do Ítalo Alizão São ótimas O próprio Alonso Santos O Boletim da Manhã O cara te divulga literatura Para você ler E chega a você buscar Mas ele fala Não acredite em mim Vão lá e pesquisem Pode ser que ninguém tem saco Assistir um vídeo De uma hangout E um programa De mais de uma hora de duração É foda Ninguém tem tempo O vídeo curtinho é bom Porque daí você explana rapidinho O que tem que ser dito Ninguém tem muito tempo Mas O Alonso Santos falando Não me importa com o público Eu me importo em divulgar o que é certo Só que assim É um trabalho de formiguinha Você vê meu vídeo Depois você aprende Depois você vai ensinando outras pessoas É coisa de formiguinha Se fosse assim A Globo é melhor Então a Globo é bem sucedida Só que a Globo O que a Globo traz Perversão Safadeza As novelas Lixo Que te ensinam a você Ser pilantra E promíscuo O jornalismo Totalmente Imparcial Que a Globo é foda Mas e aí A Globo é competente Ela é maior Mas e aí Eu acho Que essa briga aí É inútil Não tem nada A acrescentar realmente Alonso Santos Pode ter defeito Pode Ele pode ser um pouco Neocom Meio 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 Americanista E tal Mesmo sendo católico Pode Mas Ele tem o seu valor E tem Pessoas lá Que são muito boas A jornalista A Fernanda Salles Até o A parte Que é curta Mas Ele Que ele Poderia Ele tem Boas Falas Tem Ricardo Roveran Tem o Carlos Chaves Então Pra mim É um site Também É um site Muito bom Com municípios Muito boas Eu acho Que é um bom Jornalismo Não é O antagonista E tal Pode até ter Uma relevância Na Google Pode ter Só que eu acho Ter esse livro Muito melhor E esse Ah mas o antagonista Não tem um lado Mas ele Eu acho Que ele tem um lado Sim Só que ele não quer Admitir Mas é assim mesmo É Quando Porque tem essas brigas É realmente Porque Há um Um jogo De Narrativos Aparecendo aí Ah mas o pessoal Fala Ah mas tem que unir A direita Unir a direita Mas Se tem gente Na direita Que não presta É fazer o que Meu amigo Eu acho Eu acho o seguinte Que Tem espaço Pra todo mundo Tem espaço Pra ter estar livre Tem espaço Pra antagonista Tem espaço Pra todos Outros tipos de mídia Mas Esse tipo de briga Não vai levar a nada Eu acho Que Se o Alano Santos É Deixa de ser Se ele é babaca Ou não Mas ele reconhecer Ele abriu o olho De muita gente Vai continuar abrindo E o cara Fazer o que Ele tem Ele é daquele jeitão Mesmo Ele é um cavalo Mesmo Ele tem cara de cavalo Como eu já falei Mas o cara Tem uma contribuição Enorme Pode ser que no futuro Ele Aprenda a polir Esse gênio Forte dele Mas ele já ajudou Muita gente As contribuições Do Terça Livre Do Conde Lopê Do Nando Moura E de outros São imprecidíveis Por mais que ele tenha Pessoas Têm defeitos Mas se a gente ficar Só se atendo Nos defeitinhos E Não reconhecer O lado bom Das pessoas A gente só mostra Que a gente tem Um lado muito mesquinho ainda Então Eu acho que eu já Falei o que tinha que falar Forte abraço